E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe Dandarilho Design. Nós estamos dando sequência na nossa série aqui de vídeos com dicas de marketing, comunicação e design para pequenas e médias empresas, novos empreendedores que estão buscando abrir um negócio futuramente ou que já abriram e estão precisando de uma força nessas áreas. Se você não viu nossos vídeos, a gente já falou sobre logotipos, sobre branding. Dá uma olhada lá no nosso canal, no Facebook, no YouTube. Tem um material aí bem bacana. E se você não baixou nosso ebook, dá uma olhada aqui no nosso site. É muito fácil, é só deixar o seu e-mail, você baixa gratuitamente o ebook completo com um material bem bacana para te ajudar aí. Hoje a gente vai falar sobre público-alvo. Você já ouviu falar sobre público-alvo? Você sabe o que isso quer dizer? Esse é um termo muito comum que a gente vê aí em muitos livros, artigos, material sobre marketing em geral. Aqui a gente vai dar uma força para você entender direitinho o que é o público-alvo e a importância de entender e de conhecer ele para o seu negócio. Para começar aqui a nossa aula, a gente já vai falar de cara. Não existe produto ou serviço que atenda todo mundo. Às vezes é muito comum o empreendedor ou alguém que está abrindo um negócio e eu posso falar, meu produto serve para todos. Eu atendo, não tenho assim, critério. Eu atendo quem aparecer. Apesar de você poder atender quem você quiser, você tem que ter um público muito específico. Quanto mais específico for o seu público, melhor, mais fácil vai ser a sua abordagem para esse público. Quem anuncia para todo mundo não está anunciando para ninguém, porque não funciona essa estratégia de sair atirando para tudo que é lado. Mesmo que o seu produto ou serviço seja algo muito comum, muito que todo mundo consuma, como por exemplo um chocolate ou cerveja, ainda assim existe um chocolate para cada perfil de público, uma cerveja para cada perfil de público. Como eu disse, você pode até atender mais pessoas do que aquele público que você definiu melhor ainda, mas a sua abordagem tem que ser para aquele público. Para entender por que você tem que ser específico, imagina essa situação. Você está andando na rua e aí alguém te para e te entrega um folheto de um restaurante mexicano. Você recebe o folheto, continua andando, alguém te para e te entrega um folheto de uma ótica. Você pega o folheto, continua e alguém te para e te entrega um folheto de uma loja de termos. Aí qual o problema disso? Você não gosta de comida mexicana, você não usa óculos e você não usa terno. Ou você já tem um terno e não precisa de outro. O que vai acontecer com esses folhetos que você recebeu? Vão para o lixo. Isso é o que acontece muito frequentemente. As empresas fazerem essa abordagem, que é o famoso tiro para todos os lados. Estão fazendo uma abordagem para todo mundo, achando que todo mundo deve receber aquela mensagem, deve ser abordado, porque aí eu entrego 100 mil folhetos, se vierem 10 pessoas eu já estou no lucro. Mas você gasta uma energia muito grande ao fazer esses materiais, ao distribuir esses materiais. Enquanto se você usar a sua energia para entender o seu público, vai ser muito mais lucrativo, você vai ter um retorno muito melhor. Até lá no nosso ebook a gente coloca um conceito da balança entre planejamento e abordagem. A gente diz lá que a maioria das empresas tem esse comportamento de dedicar pouco tempo no planejamento e muito na abordagem. Essa é a estratégia do tiro para todo lado. Se você dedicar 90% do seu tempo no planejamento, ao entender o seu público, estudar ele muito bem, saber quem ele é, o seu retorno vai ser muito melhor. Com essa distribuição entre muito mais planejamento do que abordagem, você vai ter uma eficiência muito maior e vendas muito maiores. É a mesma coisa que você abordar alguém que você já sabe que gosta de comida mexicana e oferecer um desconto ou que venha conhecer o seu restaurante. Por quê? Porque você já sabe daquele público, já conhece, já traçou o perfil dele e o retorno vai ser muito maior. Agora, tudo bem, Felipe, legal, entendi a importância do público-alvo. Mas como eu entendo ele? Como eu descubro quem é o meu público? Muito simples. Trace uma persona. Talvez você já tenha visto falar também nesse nome ou avatar. O que é a persona? É um personagem que você cria que representa todo o seu público. Então, cria esse personagem. Dê um nome pra ele, dê um sexo pra ele, profissão, idade, localização, onde ele mora, onde ele trabalha. Isso já te dá uma referência muito boa do seu público. Por exemplo, existem produtos que são só para homens, existem produtos que são só para mulheres. Aí você já limita muito mais o seu público do que falar para todo mundo. A idade. Qual que é a idade do seu público? O seu produto ou serviço é para um público mais velho? É para um público mais jovem? É para criança? É para adolescente? Você já está restringindo mais também. Ah, esse material que eu faço é para uma determinada profissão. É só para fotógrafos, por exemplo. Pronto, você já limitou muito mais o seu público. Quanto mais segmentado, como a gente falou, melhor. Mais certeiro vai ser a sua abordagem. Aí, depois que você já traçou esses primeiros dados, você pode ir para uma camada mais funda, que é o quê? Quais os locais que o seu público frequenta? Quais os locais que ele vai no tempo livre? O que ele gosta de fazer no tempo livre dele? Qual estilo de vida ele leva? Isso vai te ajudar a traçar os canais melhores para você falar com ele. Para você abordar, assim, o meu público vai muito ao cinema. Pronto, talvez o cinema seja um canal para você abordar ele, né? Com, sei lá, anúncios no trailer ou na revista. Ah, meu público vai muito em academia. Então, talvez fazer uma parceria com a academia seja o melhor para você. Você está vendo como é saber bem o comportamento do seu público e pode te dar ideias de como abordá-lo da melhor maneira. Então, é isso. Essa é a importância do público-alvo e como entender melhor o seu público-alvo. Espero que isso te ajude a entender melhor o seu público e te traga mais vendas para o seu negócio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui para a gente. É muito importante. Assina aí o nosso canal no YouTube e curte a nossa página, que a gente aí a cada 15 dias está trazendo um vídeo bacana para vocês. E se você gostou e achou interessante, acha que esse vídeo pode ajudar algum colega, amigo seu, compartilha aí nas mídias, manda para ele, que pode ser um material bem bacana para ele. Se você também está com dúvida para entender o público-alvo da sua empresa, manda um e-mail aqui para Andarilho, que a gente vai te dar um help aí, vai te ajudar a entender melhor isso. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho